Olá pessoal, eu sou o Cervão Max e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a como vocês calibrar o áudio do seu Android se caso o seu microfone ou o seu alto-falante estiver muito baixo. Esse problema é encontrado principalmente nos dispositivos Lenovo K6, onde principalmente no aplicativo WhatsApp, quando vai vir a áudio, o microfone simplesmente está baixo ou até mesmo em ligações. Então eu fui trazendo aqui essa solução pra vocês. O aplicativo que eu vou utilizar aqui é o Sound Calibration. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se caso vocês quiserem baixar e instalar, beleza? Então vamos lá. Bom, a gente vai abrir primeiramente o aplicativo Sound Calibration e ele vai medir a quantidade de som que ele está recebendo. Então, ele vai calibrar pela quantidade de som que ele vai fazer no teste, nos speakers, que são os alto-falantes, e no microfone. Então, ele é simples e rápido. É só você clicar em Auto Calibration. Toda vez que vocês percebem que eu estou falando, o gráfico, o porcentagem lá, aumenta. Então... Bom, como vocês podem ver, depois que se calibrou, a porcentagem aumentou de 14 e já está chegando a 23%. Então, quer dizer que o meu dispositivo já estava com problema de áudio e ele recebeu uma calibragem. Então, se caso no seu dispositivo você perceber também esse aumento de porcentagem, quer dizer que seu dispositivo já estava descalibrado e agora ele está calibrado. Então, faça o teste no gravador de som ou, se não, no app de músicas e vê se realmente fez alguma diferença, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o custo aí embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber e também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado!